O presidente da Uzi Minas, Sérgio Leite, reuniu a imprensa nesta quarta-feira para anunciar o que, segundo ele, foi o fim de um ciclo na empresa, representado pela recuperação na capacidade de produção e nos resultados da Uzi Minas, que já produziu desde 2017 mais de mil empregos em todas as suas unidades. Se nós considerarmos os três trimestres, nós estamos num ritmo anual, nos três trimestres nós apresentamos um resultado de EBITDA superior a R$ 1,8 bilhão, o que dá uma média trimestral superior a R$ 600 milhões. Só para lembrar vocês, nesses últimos três anos, nós no primeiro semestre de 2016, nós estávamos com EBITDA acumulado nos 12 meses anteriores, e eu estou falando especificamente do balanço fechado em 30 de junho de 2016, o balanço, considerando os 12 meses anteriores, apresentava um EBITDA negativo. No segundo semestre, nós fizemos um trabalho intenso, vocês devem se lembrar até daquela meta que nós colocamos aí para o grupo dos 10 de R$ 100 milhões de EBITDA por mês. Na época, todos achavam que era impossível. Alguns até chegaram, acharam que eu estava louco. Mas a equipe Uzi Minas trabalhou e nós, no terceiro trimestre, atingimos os R$ 100 milhões. Então, em 2016, nós operamos, no segundo semestre, com uma média trimestral de R$ 300 milhões. Em 2017, subimos essa média para R$ 500 milhões, acima de R$ 500 milhões. Em 2018, nós estamos nos três trimestres apresentados, já num patamar acima de R$ 600 milhões. Então, nós estamos trabalhando, os desafios são muito grandes, e a Uzi Minas vai enfrentar, a partir de 2019, desafios muito maiores do que os que nós temos enfrentado. Nós agora vamos entrar num período, que eu até comentei com vocês, que é o período que nós chamamos de desafio da competitividade e da inovação. Nós temos que inovar cada vez mais na empresa, nós temos que trazer a indústria 4.0 para dentro da empresa, nós temos que utilizar com intensidade a transformação digital. E nós temos que buscar ser competitivos a todo momento. O presidente da Uzi Minas, Sérgio Leite, afirmou ainda que conversou com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, com o vice-general Hamilton Mourão, e também com o futuro chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni. De acordo com ele, entre os temas tratados, estava uma postura mais dura do Brasil contra a China. A China é um grande parceiro comercial do Brasil e é bom que assim o seja, né? Só que o Brasil não precisa da China. A China precisa mais do Brasil. Nós exportamos uma quantidade muito grande de alimentos e não há nada mais importante no mundo do que o alimento. Então, o Brasil tem uma força para negociar e se posicionar internacionalmente. O Brasil não pode se posicionar internacionalmente em nível inferior a nenhum país no mundo. Nós somos uma das maiores economias do mundo e nós temos que ter protagonismo a nível internacional. Então, o que nós queremos é que hajam negociações e que se equilibrem as relações comerciais. A China não é uma economia de mercado. A China não remunera adequadamente a sua mão de obra. A China não remunera adequadamente o capital. E nós estamos concorrendo, a indústria brasileira do aço, vamos falar do aço, está concorrendo a nível internacional e aqui no mercado brasileiro contra um Estado. Um Estado que fornece subsídios à indústria chinesa. Sobre a usina de Ipatinga, o presidente considerou que a unidade vive um ótimo momento e que a produção de empregos no ano que vem depende de uma maior demanda de determinados produtos produzidos pela Usiminas. A boa notícia é que nós aqui em Ipatinga, em termos de produção de aço, nós estamos a plena carga. Nós, com a volta do Alto Forno 1, que é o Alto Forno Símbolo Nosso, que foi o primeiro que entrou em operação em 1962, nós voltamos a plena carga em Ipatinga. O grande desafio nosso aqui em Ipatinga é principalmente chapas grossas. Chapas grossas nós estamos operando a menos de 50% de ocupação. E só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje no Brasil uma capacidade instalada de produção de chapas grossas, só na Usiminas, de 2 milhões, considerando o total 3 milhões e 100 mil toneladas ano. Para um mercado hoje que está em 800 mil toneladas ano. Então, é realmente um grande difícil, é realmente muito difícil, é um grande desafio. Em termos de geração de emprego em Ipatinga, já que nós estamos operando a plena carga aqui na produção de aço, a perspectiva que pode haver é se houver um aumento do consumo de chapas grossas e, consequentemente, um aumento de produção. Fora isso, nós estamos ajustados aqui na nossa produção e na nossa mão de obra. E aí Tchau, tchau.